Enquanto gravava as imagens, o mototaxista conversava com a Adriana Ferreira e dos Santos. Em meio à angústia da gestante, que também é moradora de rua, a decisão que ajudou a salvar a vida da criança. É o jeito, não tem outro jeito. É o jeito, né, filha? Como é que vai deixar essa criança nascer como aí? Será que ela está de roupa? Quatro técnicas de enfermagem do HUT chegam às pressas. Ao mesmo tempo, o SAMU era acionado. O parto foi feito ali mesmo, em cima de um banco artesanal. Em poucos minutos, os taxistas, policiais e pessoas que passavam pelo local testemunhavam o momento mais emocionante, o nascimento de uma menina aparentemente saudável. Uma vitória que levou muita gente a sugerir o nome da bebê. É vitória, é mulher, é mulher, é na ambulância. Depois de acalentada e de receber muito carinho, a menina foi recolhida pelo SAMU, que só chegou depois do parto. Mãe e filha, enfim, foram encaminhadas para a maternidade dona Evangelina Rosa. Natália não esconde a emoção. Foi a primeira a pegar a criança no colo. Foi a primeira vez também a participar da realização de um parto. Um momento de apreensão pelas condições precárias. Ainda estou muito emocionada. O momento do SAMU chegar. Eu já estava com as crianças nos coelhos, que eram os lençóis do HUT, muitos limpos. Então, ali foi acolhida a criança. E teve os momentos difíceis que eu achei que a criança, a mãe com muita agitada, ela teve que ser contida pela colega que estava por trás dela. Ela queria fechar as pernas, a outra segurou. E eu fiz um ato ilusitado. Eu ajudei os ombros da criança a passarem aquela saída mais difícil que a criança tem, que é os ombros. Então, eu ajudei tanto de um lado e para o outro, para poder ela sair. Quando ela saiu, já foi caindo nos meus braços, caindo no pano. E aí a gente fez aquele manobra, que a criança tem que respirar, tem que chorar, respirar. Para poder a gente fazer outros métodos procedentes do pato, que é cortar o umbigo, todo aquele processo. Mas foi um sucesso, graças a Deus. Segundo o mototaxista, era por volta de 5h40 da manhã. Adriana se dirigia a pé para o Hospital de Urgência de Trezina, na companhia de um outro morador de rua. Ele percebeu que ela sangrava e sentia muitas dores. E imaginou que não havia tempo de levá-la até o hospital. Por isso, resolveu conduzi-la para cá e chamar as técnicas de enfermagem. O mototaxista tratado como herói pela comunidade é César Júlio. Pai de dois filhos, foi a primeira vez que testemunhou o nascimento. Documentado, a imagem também permanecerá viva na memória dele. Por ter sido muito rápido, a gente não pode deixar de ter documentado um fato desse. É muito emocionante, você que está vendo ali com seus próprios olhos, sentindo. É muito emocionante. Eu te digo, porque eu nunca tinha presenciado, foi a primeira oportunidade. E agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui e ter ajudado a ela. Assim como eu fiz por ela, eu farei por qualquer outra pessoa. Está aí, Elie Lopes, um momento realmente marcante para os enfermeiros, para a mãe. Um momento realmente de emoção, né? É verdade. Porque é para o sufoco que foi dele. Uma vida, né? O nascimento sempre causa muita emoção em qualquer circunstância. Elie Lopes, surgiu até uma dúvida dos telespectadores em relação ao papel do Hospital de Urgência de Teresina nesse processo. Muitos telespectadores aqui na dúvida por que ela foi parar, ia para o HUT ou estava na frente do HUT nessa circunstância, já que lá não faz parto, né? É verdade. E a Gorete Santos explicou aí que a mulher, na agonia e sem informação, achou que o Hospital de Urgência era o mais perto para fazer esse atendimento. E, aliás, ela teve sorte, porque foram justamente os funcionários do Hospital de Urgência de Teresina que conseguiram fazer esse parto nesse momento de dificuldade para ela. Vamos continuar falando desse assunto. A repórter Gorete Santos está lá na maternidade Evangelina Rosa, ao vivo, e vai conversar com a gente agora sobre o estado de saúde da mãe e desse bebê, essa menina que nasceu hoje na calçada do HUT. Vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos. Boa tarde, Gorete. Quais são as informações sobre o estado de saúde de mãe e filha? Boa tarde, Joélia. E a todos que acompanham o Jornal do Piauí, felizmente, as duas passam bem. Estão agora recebendo os cuidados aqui dos profissionais da maternidade Dona Evangelina Rosa, que é o local adequado para as duas. Felizmente, elas tiveram muita sorte, contaram com a solidariedade do mototaxista, dos profissionais de saúde, da população também que ali se encontrava, que teve bastante atitude e agilidade para conduzir esse processo. A gente vai conversar com o diretor aqui da maternidade Dona Evangelina Rosa, o doutor José Brito, que pode trazer mais informações. As duas estão estáveis nesse momento. Há algum risco para mãe e filha ou não? É só esperar o prazo correto para dar alta. Boa tarde. É, exatamente. Pela reportagem que eu vi agora, mostrada por vocês, foi um parto natural, onde não aconteceu um parto sem assistência, porque foram chamadas as pessoas técnicas de enfermagem, que apesar de não trabalhar na área, mas durante o curso elas recebem treinamento para um atendimento num momento crítico desse. E, pelo que eu observei, foi um procedimento que, tirando o local onde aconteceu, foi totalmente perfeito, tranquilo, onde a assistência ao recém-nascido foi dada de forma técnica, onde as pessoas tiveram todo o cuidado de avaliar o estado do bebê, de ajudar o bebê na limpeza do rosto, facilitar que ele respirasse, e a ligadura do cordão foi feita por pessoas que trabalham com saúde e sabem como fazer. Felizmente, pessoas habilitadas, nesse ponto ela teve bastante sorte. Agora, se fossem outras circunstâncias, doutor José Brito, se não houvesse essa participação efetiva, tão próxima dos técnicos de enfermagem, é um risco para a mãe e para a criança? É, para a criança, porque se ele nascer com dificuldade de ter os primeiros processos de respiração, e, consequentemente, depois entrar em choro normal, as pessoas têm que ter o cuidado de não colocá-lo com o rosto para cima, para que ele não chegue a aspirar secreções que normalmente acontecem no processo parturitivo. O ideal é que o rosto seja colocado de forma para baixo e que a pessoa ajude a sair alguma secreção que, porventura, esteja no nariz ou na boca do bebê. O senhor já deu uma dica aí, eu ia pedir, inclusive, que o senhor completasse. Se qualquer cidadão se vê diante de uma situação dessa, que pode provocar até um desespero, um cidadão comum que não tem habilidade para fazer um parto natural, que procedimento que ele deve tomar? Claro, primeiramente, chamar o SAMU. Mas, se ocorrer do SAMU não chegar a tempo, como aconteceu? O que deve ser feito? Olha, essa colocação que o SAMU não chegou a tempo, eu acho que ela não é muito adequada. O SAMU tem um tempo de chegar após o chamado. Pelo que eu vi, da saída da ambulância até o local, eles gastaram sete minutos. É o que tem no relatório deles. Na verdade, não é que tenha havido um atraso, mas ela já estava em processo de parto e não houve tempo hábito. Isso, quando ele foi chamado, essa senhora já estava em processo de período expulsivo. Não teria a menor condição da ambulância do SAMU chegar antes que acontecesse o parto. Tudo indica que sim, mas eles chegaram num tempo hábil, né, de dar assistência. E ela já estava sendo assistida por uma equipe de técnicos em saúde. Então, pelo que se vê, houve um atendimento, apesar de ter sido em via pública, foi um atendimento por técnicos em saúde. Nesse caso, o que a população pode fazer se não houver algum profissional da área de saúde? Exatamente o que eu disse. Ajudar o bebê no sentido de que ele não aspire secreções e que possa conter a sua respiração automática de forma adequada. Ok, eu quero... tem uma pergunta do estúdio? Rapidamente, só para saber se existe alguma previsão de alta para a mãe, para o bebê, se o estado de saúde é bom, se houve alguma consequência pelo fato de terem sido atendidas dessa maneira. Não, o parto foi um parto que a gente coloca como parto natural. Uma criança que pesou 3,385 kg, é um peso muito bom para um bebê. Ele nasceu com 49 centímetros, que também é o tamanho médio que as crianças nascem, em torno de 50 centímetros. Teve choro espontâneo, como vocês estão mostrando aí na imagem. Ele teve choro espontâneo. Não teve nenhum problema de alteração de respiração. E ela se encontra aqui na maternidade com a mãe, com o estado perfeito. A mãe foi encaminhada para a sala de parto, onde foi avaliado o canal de parto, que não tinha nenhuma complicação. E ela agora vai ficar nos cuidados puerperais, que é um procedimento para todas as mulheres que parem aqui. Vai fazer os exames de sangue, de page de sangue dela, do bebê, vacinações do bebê. Então, esse procedimento de rotina está sendo feito. E ela, num momento adequado, terá alta, porque ela está bem e a filha também. Agora, doutor José Brito, para as mulheres que são maranheiras de primeira viagem, vamos falar rapidamente, então. Qual o momento certo de procurar a maternidade? É esse momento que a gente observa que ela, no caso, já estava em trabalho de parto. Nem houve tempo para isso. É, tem as mulheres que têm um parto muito rápido. Principalmente, no que diz respeito à senhora Adriana, que ela já estava no quarto parto. Mas as maranheiras de primeira viagem, que é o primeiro parto, dificilmente uma mulher pare antes de oito horas iniciado o trabalho de parto. Então, quando ela se encontra com as contrações sequenciais, em média de três em três minutos, é o momento dela procurar a maternidade, porque ela está, como a gente diz, em processo de trabalho de parto. Ou seja, para ter esse bebê com tranquilidade. Quero agradecer, então, ao Dr. José Brito, que é diretor-geral aqui da maternidade, Dona Evangelina Rosa, pela participação no Jornal do Piauí. Joelson, felizmente, essa história terminou com muito sucesso. Felizmente, com muito sucesso. Foi uma bênção, realmente, esse parto. E parabéns pela reportagem, Gorete Santos. E obrigado pelas informações. E obrigado pelas informações. E obrigado pelas informações. E obrigado pelas informações.